Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso fechamento diário de mais um dia que o nosso mercado demonstra força frente ao SP. O SP fecha na mínima em queda de 1,17 e aqui em alta de 0,31. Vai Brasil! E WZ fecha em alta de 0,12. Pessoal, é muito complicado quando esse cenário acontece. Apesar do nosso mercado demonstrar força, quer subir, mas não dá para subir com o SP caindo 1,20, cara. Não dá, entendeu? Então, é natural que aconteça isso. O mercado fique truncado, né? Fique truncado. O SP 500 cai em 1,17 e deixa um PC de venda bem capaz. Tem cara ajeita e focinha de que vai acionar já na abertura do overnight. E aí a gente já tem aqui, ó, onda 1, 2. O alvo desse cara, caso acione esse PC de venda, primeiro o fundo anterior, né? Depois 34, 36. Então, cenário nevrálgico aqui para o SP 500, né? O DX sobe 0,96 e acionou o PC de venda. Lembra que eu falei dele, ó? Acionou. Tá acionado, né? Então, o que nós temos aqui no DX? Tá 1, tá 2. Alvo lá no topo anterior, beleza? O petróleo sobe 1,30 e segue mirando a LTB e a média de 272. Não mudou nada nesse aspecto. O ouro cai 0,22, tá? Ainda acho que ficou devendo aqui o toque nessa 72, na LTB. Mas tudo certo, tá? Nada demais. Europa fechou majoritariamente embaixo. Destaque fica ali para a França em queda de 0,8. Falando agora do nosso mercado, Ibovespa faz o teste de novo do topo anterior. E aí eu quero chamar a atenção qual a importância de você estar lá no grupo fechado de um álbum. Olha aqui, ó. Ibovespa. Primeira análise do dia. 9,2. Até o momento com toda a pinta de testar o topo anterior em 108,200. De olho no fechamento dessa hora como o mercado fica. 9,48. Testando o topo anterior no diário. Tendência é segurar. Aí, até porque o SP segurou no alvo de 100% da onda 3. Olha aqui, ó. O alvo do SP 500. Dito e feito. Segurou lá. Só com essa informação aqui, quem tradou Day Trade hoje já conseguiu fazer um belo movimento. Inclusive, ontem eu passei uma recomendação. Não vou mostrar de hoje, né? Ó. Passei uma hoje. Fechando o leilão. Mas eu mandei uma ontem. Tá aqui, ó. Recomendação de venda Swing Trade em Itaú. Joy de Napoli de venda. Já bateu o nosso primeiro alvo hoje. O papel fechou a 29,30. Chegou a bater mínimo em 29,12. E nós já fizemos a primeira parcial. Além disso, hoje eu também recomendei uma compra de soma 3. E hoje mesmo zeramos ela. Olha que legal. 2,73%. Um Swing Trade que acaba virando Day Trade. Também recomendei zerar TOTOS. Que estamos aí há quase um mês na posição. 5% de lucro. O que mais é do Itaú. E teve uma aqui. Uma recomendação de venda que eu passei. Às 4h50 de Brasília. Só quem tá no grupo fechado pra saber, né? Já dormimos ganhando alguns centavos. Então, pra você que não tá no grupo fechado. Ou já participou do grupo fechado. Venha. Venha participar do grupo fechado. São épocas e épocas, né? São épocas de Swing Trade. São épocas de Day Trade. E acredito que agora nós vamos entrar numa época muito boa para o Swing Trade. E o Day Trade também tem ido muito bem. Então, venha fazer parte do time em você também. Então, o que eu acredito aqui pro IBOB? Se perder a média de 20, vem testar fundo anterior, tá? O DI sobe 0.35. Por enquanto, não mudou nada. Continua ali com o 9.3 de venda, tá? Nos 60 minutos, está indo buscar a parte alta da cúmula. E assim, inicia, cai 0.30. Vai largando aqui uma onda 3 pra baixo nos 60 minutos, ó. 1, a 1, a 2. Pra baixo, 11.568, 11.400. Materiais básicos, cai 0.35. Testotou, falhou. A tendência é uma correção. Small Cap, tenta de novo a região de topo, mas sem sucesso. Ainda não conseguiu romper a região de resistência, né? Então, continua aí nessa giga lateralização. O dólar futuro sobe 0.48. Nos 60 minutos tem uma onda 3 em curso, né? Está mirando 5.272 e pra cima 5.321. O índice futuro cai 0.21. Olha o beijinho da morte lá de novo nos 111 no diário. Largou aqui uma estrela cadente, um 2 de túmulo feio, hein? Onda 3 em curso nos 60 minutos, mirando 118.870 e 115.735, tá? Maravilha. Falando das Blue Chips agora, a Ambev cai 0.56, correção normal até agora. Onda 3 de compra se romper a maçã de hoje e amanhã. Lembrando que amanhã tem payroll. Amanhã tem payroll, tá? Banco do Brasil... B3 e SA3. Ficou de lado o dia todo, mas continuou com aquela ideia da onda 3 ali nos 60 minutos, mirando 14,26. Banco do Brasil subiu. Hoje, 1.74, tá mirando a parte alta do canal no gráfico diário. Bradesco cai 2%, fez onda 3 nos 60 minutos, tá mirando a média de 72. Ela é de 3, sobe forte. Deixa aí um 9,4 de compra pra amanhã, mas esse 9,4 não me agrada. Por quê? Porque você tem um alvo em 47 pra um stop em 43,70. A conta não fecha, né? Tá muito caro. Itaú e Tubi, né? Itaúsa cai 0,48, bateu no alvo da onda 3 nos 60. Lembra que eu fiz isso aqui ontem no fechamento de mercado? E o Itaú? Olha lá que treidaço fizemos no Itaú, né? Que treidaço. E quem assistiu o vídeo de fechamento ontem lembra? Olha, onda 3, alvo lá embaixo. E eu só não falei que eu tinha dado venda, né? Mas dei. Dei ontem venda no ativo, né? Então já fizemos aí um bom resultado aí no Itaú. 1,90% já de lucro. Olha o After, como cai 29,16. Então, veio a 29,16. Então, estamos bem. Estamos muito bem. Vem fazer parte do grupo fechado. Você também. JBS. O JBS tá numa região de alvo. Espera uma reação compradora por aí. Petrobras segue muito forte. Inclusive, vai romper nessa parte alta desse movimento aqui nos 60 minutos. O cara, tá mirando o topo anterior no diário. Tá muito forte. Tá muito forte. A Suzana. Suzana tá mirando 47,60, mas deu uma falhadinha ali nos 60 minutos. Mas por enquanto, só correção. Só complica se perder a média de 20, que aí começa a olhar lá na 72. A Vale. Lembra ontem que eu falei que bateu a região do gap e que se perdesse a mínima de ontem, né? Abriria espaço pra correção? Foi exatamente isso que fez. Exatamente isso que fez. É um belo movimento, muito técnico esse movimento aí de Vale. E a VEG tá numa região de alvo. Testou topo ali no 34,14. Orientei lá no grupo fechado quem tem posição no ativo, pelo menos fazer uma parcial. Porque tem cara, tem jeito e focinho de que vem correção. E de novo, amanhã tem payroll. Amanhã tem payroll, tá? Fazemos pedidos da galera ali no grupo aberto. Elete meia, pedido do Felipe. Elete meia, Felipe? O ativo também deixa aqui um 9,4 pra amanhã, mas é a mesma coisa da Lete 3, cara. Pra quem tá dentro, beleza, né? Pra quem tá de fora, eu não acho que vale a pena, não. Tá mirando 48,30 como o primeiro alvo. Se passar, 50 bola a bola, chama. O VEG já falei, o Diogo pede a LocalWeb. LocalWeb rompe o topo anterior. Olha que bonito o movimento. Tá acima, tá mirando 11,78. Quem tá dentro, stop na mínima de hoje e vai levando. Inep 4. Inepar. Inepar. O papel tá de lado no gráfico de ar, completamente de lado. O que nós temos aqui? O ativo tá numa região de alvo longo desse pívora, né? Então, eu acredito que vai ter uma correção por aí. Fica de olho que o papel, por lá, vai salhando o topo, tá? Por lá, vai salhando o topo. Se voltar e perder a média de 20, abre espaço pra uma correção mais forte. Oi, som. Pessoal, provavelmente estourou o áudio nesses últimos segundos. Não sei exatamente em que momento foi que estourou, mas acredito que eu consegui corrigir aqui, tá? Acredito que eu consegui corrigir o áudio aqui, beleza? Então, a Inepar, só pra repetir, deixa eu ver o que eu falei antes. LocalWeb, né? Erro de... Perdido parte da análise, né? A LocalWeb, ela testa topo, falha, rompe o topo. Pra cima tá mirando 11 com 78, tá? Inepar. Inepar é o papel de lado. Por baixo tem a média de 20 períodos, que aí seria o ponto de suporte, tá? Se perder a média de 20, aí abre espaço pra uma correção, beleza? O papel renova fundo no gráfico diário. O papel vem caindo muito forte, já tem um tempo. Perde o fundo anterior. Olha que paulado. Isso aqui é um espelhamento de baixa. Nossa, o papel tá... Deixa eu ver o que eu tô... Tá chegando num alvo aí, de 39 com 52. Espero uma reação compradora por aí. Pra baixo, região do 39, tá chamando, tá? SMTO3, São Martinho. São Martinho. Papel bate na média de 20 períodos, vai deixando um PC de venda pra amanhã. CPFE3. Papel fecha o gap. Fecha o gap. Gráfico diário. Nós... Picionou um espelhamento lá atrás. Pra baixo tá mirando 32 com 56. Dia 3. Dia 3. Papel rompe o topo anterior. Fecha o muito forte, alto de 8%. Pra cima, mirando a média de 200. E o alvo de 4 com 17, tá? Marfrig. Marfrig faz pivô nos 60 minutos. Fundão duplo de respeito. Vendo esse 10 com 44, o caminho fica livre. Pra 10 e 70, 10 e 93. Fica muito ouvida. Ouvida tá no alvo de 14 com 42. Não deu chance pra quem tava de fora. No diário, né? Tá numa região de resistência. Se eu tivesse o ativo, eu começaria a fazer parcial, pelo menos. CPFE6. Pra baixo tem o gap. Tá em tendência de baixo. Por enquanto, segue mirando no gap. Aqui nos 60 minutos, pode rolar uma onda 3 pra baixo, tá? Vale ficar de olho nisso daí. Daniel pediu o magazine. O magazine comprou firme o 4,10. Pra cima, 5,64. Tá chamando, tá? Cash 3. Tá no alvo de 1,34. Pra cima tá mirando 1,44. Cogna. Pedido do par. Acelerou. Quase bateu no alvo de 3,21. Foi a 3,19. Mas na região, né? Tá na região de alvo. E os 3. Segue forte. Bateu no alvo de 12,42. Pra cima, 12,91. Quem tá dentro vai trabalhando com stop no barra barra. E Energias Brasil, pra finalizar. Energias Brasil vem trabalhando no topos e fundos descendentes. Esse ativo tá bem truncado, já tem um tempo, né? O que que nós temos aqui? Onda 1, onda 2. Pra baixo, 21,96. Se perder, vira lá no 21,10. Beleza? Então é isso daí. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Perdão aí a falha do áudio. No meio do vídeo aí. Mas espero que tenha dado pra entender. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.